O deputado federal eleito Valdevan 90 está em liberdade. Após conseguir a habeas corpus no STF, ele deixou a cadeia pública de instância no início da tarde. A prisão foi convertida em medidas cautelares, entre elas o monitoramento contornozeleira eletrônica. A nossa equipe de reportagem acompanhou com exclusividade a chegada do parlamentar Aldezipe aqui em Aracaju. Às 3h37 da tarde, o carro da Polícia Federal, trazendo o deputado federal eleito Valdevan 90 da cadeia pública de instância, chegou ao departamento do sistema prisional de Sergipe, no bairro América, zona oeste de Aracaju. O futuro parlamentar foi acompanhado de três advogados de defesa para a colocação da tornozeleira eletrônica, depois que o pedido de habeas corpus foi aceito pelo Superior Tribunal Federal. No dia 19 de dezembro do ano passado, a defesa de Valdevan ingressou com o pedido de habeas corpus junto ao STF. Mas este foi negado. Um novo pedido foi feito na última quarta-feira. Este foi acatado pelo presidente do STF, o ministro Dias Toffoli. Na decisão, Toffoli determina que o ministro que determinou a prisão de Valdevan no dia 7 de dezembro do ano passado, determine também as medidas cautelares. Entre elas, o uso de tornozeleira, a apresentação mensal à justiça eleitoral e o afastamento completo das testemunhas e réus arrolados no processo. Valdevan deixou o centro de monitoramento do DESIP acompanhado dos advogados de defesa e familiares. Deputado, qual a sensação agora? Hoje eu não vou falar. Hoje eu não vou falar. Está entregue tudo na mão de Deus. Tudo na mão de Deus. E a verdade, para a verdade, será. Deus é o dono da justiça e da verdade. Deus é o dono da justiça e da verdade. O senhor é inocente? Com certeza. Os advogados de defesa do deputado federal eleito também não quiseram gravar a entrevista, mas disseram que Valdevan deve se pronunciar em breve, em uma entrevista coletiva. No momento oportuno ele vai falar. Nesse momento a gente não vai falar não. Valdevan 90 é acusado pela Polícia Federal e pelo Ministério Público Federal de cometer os crimes de coação de testemunha, falsificação da prestação de contas eleitorais e formação de quadrilha. Ele foi preso no mês passado durante a Operação Extra News. As investigações indicam que o candidato Valdevan teria se utilizado de laranjas para simular a realização de diversas doações em favor da sua campanha.